A disputa entre George Russell e Fernando Alonso foi considerada por vocês mesmos lá na enquete no Instagram como a melhor batalha do Grande Prêmio da Áustria e nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e no vídeo de ontem nós passamos a minha ideia, a minha visão sobre o racing, sobre as punições, inclusive tem novidades sobre isso que eu falo já já aqui com novidades acerca dos chefes de equipe comentando sobre isso. E também hoje nós vamos comentar sobre a disputa entre Russell e Alonso, que de acordo com a votação no Instagram, muita gente, mais de 80% colocou como sendo a melhor disputa do Grande Prêmio da Áustria, então foi o ponto alto para muita gente. Começando efetivamente esse vídeo com uma declaração do Bernie Ecclestone falando que ele não vê mais o Hamilton como o número 1 absoluto da Fórmula 1 neste momento, isso por conta, claro, de Max Verstappen. Não é nenhuma surpresa essa fala do Bernie Ecclestone, até porque o Verstappen está sim fazendo um bom trabalho, não está errando, está aproveitando o bom carro que tem e o Hamilton, claro, vai ter que lutar muito se quiser se recuperar nesse campeonato mundial. E aí nós entramos então na parte, entre aspas, polêmica daquilo que nós já falamos ontem, que inclusive muito bom que vocês comentaram, foram mais de 2 mil comentários no vídeo de ontem, eu fico muito feliz com isso, muita gente concordando, muita gente discordando, o debate rolando, muito legal mesmo, continuem assim, fiquem à vontade, concordem, discordem, botem aí nos comentários, mas participem, é sempre muito legal quando vocês participam, eu acho que esse foi o vídeo que eu mais li comentários na história do canal, realmente muito legal mesmo a participação de vocês. Mas vamos lá, a situação foi polêmica e tudo mais, não vou me aprofundar muito aqui, porque nós já falamos sobre isso no vídeo passado, você pode ir lá e deixar sua opinião, mas eu coloquei uma enquete no Instagram e também aqui no YouTube perguntando a vocês sobre as punições. No Instagram teve um resultado muito curioso, que foi o seguinte, a punição a Norris foi justa? 63% disse que não. E aí, 59% disse que a punição ao Pérez, no primeiro lance com o Leclerc, foi justa a punição, ou seja, num movimento que é parecido com o do Norris, 63% disse que o Norris não merecia ser punido e 59% disse que o Pérez deveria ser punido, é bem curioso isso, né, e basicamente as mesmas pessoas que votaram. Ainda no Instagram eu coloquei também se na segunda disputa com o Leclerc o Pérez merecia ser punido e 59% disse que sim, ou seja, o mesmo número que disse que ele deveria ser punido pelo primeiro lance também disse que ele deveria ser punido pelo segundo lance. É curioso ver como o primeiro lance entre Leclerc e Pérez e a semelhança com o lance entre Pérez e Norris, os resultados foram diferentes, né, foram bem distintos, pra ser bem sincero, mostrou uma inconsistência aí que eu não entendi muito bem da opinião de vocês com relação a isso. Mas o que eu quero colocar aqui não é somente a minha visão, porque eu dei a minha visão pra vocês, muita gente achou ruim, criticou, etc, e ok, normal, vocês estão livres pra isso, a parte aí de baixo é pra vocês, mas eu vou falar pra vocês aqui algumas coisas interessantes, olha só. O Lando Norris falou o seguinte, Por que eu mereço pontos na carteira por alguém que foi parar na brita? Eu não fiz nada perigoso. Sinto que em alguns casos você merece uma punição na pista porque fez algo ruim em termos de corrida, cometendo um erro, mas aí tem coisas que as pessoas fazem de vez em quando que são verdadeiramente perigosas. Então se você ultrapassa o Bandeira Amarela, algo que claramente não está no regulamento, isso coloca as pessoas em perigo, e aí eu entendo os pontos para o piloto. Lembrando que o Norris levou pontos e ele está a apenas dois pontos de ser suspenso, tá? Vale dizer isso. Mas por pequenas coisas assim é estúpido. Na minha opinião, isso não é o que a Fórmula 1 deveria fazer e espero que os outros me apoiem com esse tipo de opinião. Max Verstappen também falou que não entende como sendo passivo de punição esse tipo de situação, e ele inclusive fala que já esteve no lugar de Norris e não entende esse tipo de situação, mas não somente o Verstappen falou sobre isso. Helmut Marko disse que esses são os melhores pilotos do mundo e nós queremos vê-los brigando. Nem Norris nem Sérgio precisavam dessa intervenção. Toto Wolff também foi por esse lado e falou que foi uma manobra normal de Lando, claramente não merecia uma punição. Nisso tudo, Michael Massey defendeu os comissários de pista falando o seguinte, que eles sentiram que os carros estavam completamente lado a lado e Norris tinha que deixar um espaço do tamanho de um carro para o seu oponente. Só que o Andrea Seidel, chefe da McLaren, falou que Massey está se esquecendo de um princípio básico do automobilismo que você aprende no kart, que se atacar por fora, você pode terminar na caixa de brito. Ou seja, os chefes de equipe, Christian Horner, Helmut Marko, que é assessor, Toto Wolff, o chefe da McLaren, etc., estão falando que não concordam com a punição. E está nítido que a punição ao Pérez veio somente porque puniram o Norris. Isso é claro, eles tinham que manter a mesma linha de raciocínio. Então é bem complicado, ficou uma situação bem estranha esse tipo de abordagem da FIA e está aí a opinião então dos chefes de equipe, você comente aí se você concorda com eles ou não. Agora nós vamos para o que vocês vieram para a capa desse vídeo, vídeo que é sobre a disputa entre Alonso e o nosso jovem George Russell. Antes disso, só para não passar batido, no YouTube a enquete deu o seguinte, 34% diz que as punições foram justas, 46% diz que foram exageradas, 17% diz que foi uma palhaçada total e 3% de que deveria punir mais, foram mais de 8 mil votos aqui no YouTube e na aba Comunidade. Mas enfim, vamos aqui a nossa análise de Alonso e Russell. Uma coisa que não ficou clara na TV, eu acho que para a maioria, é que o Alonso já estava chegando no Russell ali na volta 50, ele foi tirando, estava a 2 segundos do Russell e ele abaixou para 1.7 já na volta 51, ou seja, a 20 voltas do final o Alonso já estava no encalço do Russell, ele já estava perseguindo o Russell de perto. É natural que então Alonso foi tirando essa vantagem, tirando, 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 foi perseguindo, botando de lado, mostrando o carro para o Russell, mostrando que ele estava ali tentando a ultrapassagem, mudando a sua linha de disputa, o que é muito legal, você vê pilotos experientes fazendo isso, mudando a linha, buscando uma coisa diferente, uma saída de curva melhor, resfriar o carro também que é importante, já que esses carros aquecem demais quando estão atrás do oponente. São coisas bem interessantes que nós vimos nessa linha de corrida do Alonso. A busca dele por tirar do Russell esse doce realmente foi bem intensa. E o próprio Alonso falou em entrevista que ele gostaria que fosse qualquer piloto menos o Russell. Ele tem um carinho pelo Russell, já trocaram capacetes, etc. E o Russell falou também depois da corrida que se você pudesse escolher qualquer piloto para estar atrás de você te caçando, com certeza você não escolheria o Alonso, fazendo aí também aquela média com o Alonso, um bicampeão mundial, etc. E então o que nós vimos foi o movimento do Alonso para cima do Russell. Você deve estar vendo aí na sua tela, eu não sei se vou conseguir colocar, mas o Alonso já vinha perseguindo o Russell por várias voltas. Lembra que eu falei que na volta 50 ele estava a dois segundos do Russell? Pois é, ele só foi efetuar a ultrapassagem lá na volta 68. Olha só a discrepância, o tempo que ele ficou atrás do Russell para conseguir a ultrapassagem, lembrando que era uma alpine contra o Williams, mais uma Williams que estava bem acertada, estava bonitinha, estava legal nesse grande prêmio da Áustria, estava tendo um bom ritmo e inclusive a gente já tinha visto isso na Stylia, que é o mesmo traçado, o mesmo circuito e nós já tínhamos visto isso. Mas o Alonso então persegue o Russell, ele vem com tudo, vem patinando, eu acho que esse trecho em específico eu não vou colocar porque senão vai dar direitos autorais, mas o Alonso ele aproxima perto da curva e na segunda zona de DRS ele então vem para cima com tudo no Russell, ele sai colado, abre a asa na segunda zona, pega o vácuo, já estava próximo, ele coloca para fazer a ultrapassagem por fora e ele vem por fora mesmo e faz a ultrapassagem completamente antes da curva. O Russell tenta ainda esboçar uma reação, mas ali a diferença de velocidade era muito grande, o DRS aberto não tinha como pegar e com isso o George Russell ficou para trás e o Alonso fez a ultrapassagem. O que faz essa batalha ser bonita, ser legal como 82% das pessoas votaram na nossa enquete lá no Instagram? É a perseguição, a perseguição foi o que fez ela ficar legal, a ânsia de saber se ele vai conseguir botar de lado ou não porque ele botava ali na traseira, mostrava o carro e não conseguia passar. É sobre isso que eu falei no vídeo passado, é sobre essa disputa que eu falei no vídeo passado, coisa que o DRS tira da Fórmula 1, o DRS o piloto simplesmente abre a asa e passa, como o Alonso passou aí nesse caso e só porque eram carros entre aspas equivalentes nesse traçado, nesse circuito, foi um pouquinho mais difícil de ultrapassar, mas numa forma geral o DRS ele proporciona uma ultrapassagem fácil, uma troca de posição sem a disputa e as pessoas votaram como sendo a melhor disputa da corrida justamente por aquilo que o DRS tirou de nós há 10 anos atrás. Sim, eu sou um crítico do DRS, vocês sabem disso, mas você também é livre para deixar a sua opinião aí embaixo e dizer o que você acha. A disputa em si então foi bonita por conta dos fatores que eu citei, o Alonso colado na traseira do Russell, mostrando, mudando a linha de pilotagem, isso foi bonito, a ultrapassagem em si foi fácil, ele simplesmente botou ali quando estava relativamente próximo, abriu a asa e botou de lado e foi embora sem chance de defesa para o George Russell. Russell acabou não conquistando o seu pontinho, Alonso conquistou, salvou o final de semana que começou ruim para ele por conta da situação no qual e com o Vettel, mas tá aí então um pontinho para Fernando Alonso e nenhum para o George Russell. O que você achou dessa disputa? Diz aí nos comentários e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos, análises e notícias, muita notícia aqui. Um grande abraço, valeu e falou!